E aí pessoal, tudo bom? O Edu Pompel aqui no canal 3UZ, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de review desse cara aqui do Marrakech, lançado no Brasil recentemente pela Conclave. Um jogo maravilhoso, eu gosto demais, tava louco esse jogo ser esse no Brasil. Quando a Conclave anunciou, eu fiquei feliz demais. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo aqui, que é bem importante pra nós. Se inscrever, tu vai acompanhar sempre o nosso conteúdo. Pessoal, o Marrakech é um jogo de 2 a 4 jogadores, mais ou menos 20 minutos. A partir de 8 anos, na caixa tá 14, mas é uma questão do Inmetro. Mas é um jogo que dá pra jogar a partir de 8 anos tranquilamente. Um jogo família, bem estratégico, bem divertido. Ele é família, regras simples, em breve vai ter vídeo de regras, que explica muito rápido as regras. Mas pra quem já joga há mais tempo, vai se divertir demais. Eu gostei demais do jogo, ele tem uma tomada de decisão muito interessante, muito bacana, uma produção muito legal. Bom, esse vídeo hoje eu vou fazer o que? Eu vou mostrar o jogo, já vou lidar assim, não vou entrar na regra, não vou explicar um pouco. Vou mostrar assim como é que é um pouquinho a tomada de decisão do jogo. Vou falar um pouco da produção e o que eu achei dele. Então, sem mais ilongas, vamos lá pra eu verem, eu falando do Marrakech da Conclave. Vamos pro review então desse jogo aqui. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Pessoal, então vamos lá, review aqui do Marrakech da Conclave. Como eu falei ali, ele é um jogo família, mas é aquele jogo família que assim ó, pra quem já é gamer, vai se divertir muito, ele tem uma estratégia bacana, tem uma questão assim de algum momento forçar a sorte bem legal. Então, assim, apesar de ele ser simples, regra simples, eu me diverti demais jogando, assim, funciona muito bem. É um jogo que tu pode trazer novos jogadores, por ter essa questão de regra simples, eles vão se divertir. E tu que já é um jogador talvez mais experiente, também vai gostar muito. Não é um, obviamente não, é um jogo pesado, se tu não gosta de jogo pesado, se tu quer um jogo pesado, não é esse jogo que tu tá procurando. É um jogo família e leve, isso certamente. O que que tem de legal no jogo? O jogo é muito simples, né? Eu não vou explicar a regra no detalhe aqui, mas basicamente, tu determina a direção que tu vai o Assam, depois tu rola o dado, tu anda a quantidade de sandálias que sair. Se tu para no tapete de um adversário, vamos dizer que foi o azul, jogou e caiu em cima do amarelo, tu vai pagar moedas de acordo com a quantidade daqueles tapetes conectados. Então, aqui 4 moedas, o azul teria que pagar pro amarelo aqui 4 moedas. Então, essa é a mesma coisa. Depois que tu fez isso, tu estende o tapete, né? Então, foi o azul, o azul vai poder estender o tapete, ele pode, o tapete tem que ser em volta do Assam, não pode ser diretamente em cima, assim, ó, tu não pode tapar o tapete direto, né? Ele não poderia botar aqui, obviamente, mas ele poderia botar aqui, ó, porque são dois tapetes diferentes, ele taparia duas partes do tapete amarelo. Por quê? O objetivo do jogo, no final do jogo, tu vai contar quantos tapetes da tua cor tem, quantos espaços, né? O tapete é formado por dois quadrados, e aí tu vai contar quantos espaços tem visíveis, e depois, tu soma as moedas, que a gente vê a mais ganha. Então, aqui ele teria o quê? Tirado dois pontos do amarelo e ganhado dois pontos nesse momento. Então, é uma jogada interessante. O legal do jogo, nessa parte aí, é o seguinte, porque tem um pouquinho de forçar a sorte. Por exemplo, o amarelo, ele poderia dizer assim, ah, eu vou vir pra cá, mas, ah, vir pra cá, a chance de eu tapar de outra cor é menor. Talvez seja melhor eu atacar aqui. O dado, ele não é um dado simétrico, ele tem um 1, um 4, dois 2 e dois 3. Então, o 2 e o 3 são os que mais saem. Então, por exemplo, se o amarelo rodar aqui, ó, um 2, se deu mal, um 2, vai ter que pagar 4 pro azul, né? E nem foi uma jogada tão boa, porque ele vai poder tapar no máximo aqui. Não, ó, na verdade foi uma jogada boa, ok, ele pagou 4, mas ele pode fazer isso aqui, ó. Que além de conectar o deles aqui, deixar mais perigoso pros outros, ele tirou 2 pontos do azul, né? Então, tem essa questão de administrar, forçar um pouquinho a sorte, né? Se tu ficar sem moeda, tu é eliminado, mas eu vi que é bem difícil de ser eliminado, mas moeda é ponto. Todo ponto que tu perde é um ponto a mais pro adversário, então são 2 pontos sempre que tu perde um, né? Aqui, 4 pontos, o amarelo tá pegando 4, mas ele tá dando 4 pro azul, então é uma diferença bem grande. Então, o jogo tem isso do tu administrar, assim, o momento, tu jogar com a sorte, pensar na probabilidade do dado, né? Disser, ah, muitas vezes tu vai ter que tomar essa tomada de decisão, assim, ah, se eu for pra cá, o 1 é ruim pra mim, o resto é bom. Se eu for pro outro lugar, ah, o 2 e o 3 são ruins. Ah, o 2 e o 3 é os que mais saem no dado, então fica bem difícil de eu ter uma possibilidade, depende de quem tá jogando ali, né? Por exemplo, aqui, o azul tá aqui, né? Ele ir pra essa direção aqui é muito difícil, porque o 1, o 2 e o 3 é ruim, é só se ele tiver um 4, né? Quando tu chega no fim do tabuleiro, tu volta aqui, de acordo com o desenho que tiver. Então, tem muito isso aí de tu administrar, assim, essa questão estratégica. Então, como eu falei, é um jogo simples que traz essas decisões, assim, de tu saber o momento de forçar a sorte na moeda, pra tu tentar tapar, porque tu vai tentar o quê? Tu vai tentar sempre fazer isso aqui, né? Tapar pra cobrir dois, né? Do adversário, sei lá, o azul, por exemplo, se ele parasse aqui, provavelmente, ou ele ia botar um tapete aqui, pra conectar o dele aqui, ou ele ia botar um tapete aqui, né? O local que tu bota o tapete é sempre em volta dele, mas tu tem que estar numa dessas arestas, em volta dele tem que estar o tapetezinho, né? Então, eu acho o jogo muito legal, vale a pena, e, ah, outra coisa, roda super rápido, assim, 20 minutinhos, tá morta a partida, não é uma caixa de 20 minutos, é isso aí mesmo, porque não há muita diferença, e talvez, assim, 4, ele demora um pouquinho mais. E o outro destaque do jogo, pessoal, é a produção. Esses tapetezinhos, assim, dessa camurça, até, olha só, eu vou mexer aqui pra vocês verem, olha só, é um tecido que ele acaba grudando um no outro, ó, então fica muito bom de jogar, não tem perigo de bater e atrapalhar o jogo, sabe? Eles andam junto aqui, e é super fácil de tirar, né? E a regra pra dois jogadores é legal, a única coisa, talvez, ou seja tão legal, que na regra de dois jogadores tu tem que embaralhar isso aqui, então, é meio chato, né? O que eu faço? Eu faço uma pilha, bagunça, e depois, na ordem que tá, eu vou botando um em cima do outro, porque pra dois jogadores tu trabalha com duas coisas ao mesmo tempo, né? Então tá aí, pessoal, esse é o vídeo pra vocês terem uma ideia do que eu achei do jogo, eu gostei demais, esse é um jogo que eu sempre quis jogar, e quando a Conclave anunciou de sair, finalmente vai chegar no Brasil, então recomendo demais o Marraquete da Conclave. Valeu, até o próximo vídeo, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho